Fala turma, bom demais? Quer cafezinho? Não pode faltar? Olha só, que maravilha que chegou pra mim! Adquiri a nova GoPro 11, e é isso aí! Bora ver as primeiras impressões dela! Vou! Então pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Fernando, a gente fala do mundo da bike e principalmente também tudo o que envolve no ciclismo. Então, esse produto aqui é um produto muito atualizado para nós que fazemos vídeos, né? Então, é um produto de grande qualidade, que chegou no mercado nesse ano de 2022. Tem dois meses que lançou a GoPro 11. Se eu não me engano, tem dois ou três tipos de GoPro 11. Essa daqui é a Black, e vamos abrir junto, pra gente ver as primeiras impressões dela, né? Então, ela veio nesse papelzinho, e quero abrir aqui. Vamos ver. Uau! Que maravilha! Que maravilha! Lacradinha, né? Aqui do lado fala todas as especificações dela. E eu vou falar pra vocês por que me interessou muito de comprar essa câmera, né? Mas, vamos abrir junto? Bora abrir? Olha só! Vamos abrir! Bora lá! Bom, pessoal, vamos lá! Vamos abrir! Tirar o lacre dela aqui. Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Ela vem no estojo. Estojo da GoPro, que eu nunca tive. Pra quem não sabe, eu tenho uma GoPro 7 Black. Já tem três anos que eu tô com ela. E só agora que eu vim adquirir a nova. Então, vamos ver o que que vem. Ela. Aqui vem o manual. Né? Os adesivos da GoPro. Manual que ninguém lê. Todo mundo fala. Né? Vamos tirar. Esse estojo vai ser bem útil. Pra mim guardar várias coisas nele. Né? E aqui veio... Um acessório de capacete. Né? Cabo. Carregador. USB. Bateria. Diz que essa bateria aqui, ela é muito boa. Ela dura muito mais que das outras GoPro. Da 9. Da 10. Deixa eu tirar ela aqui. Branquinha e diferente. Deixa ela aqui. Veio também... Esse acessório aqui pra você colocar no... Nivar. É no suporte de peito, né? Que eu utilizo muito. É o meu principal. Suporte de peito. Pessoal, eu tô improvisado aqui ainda no quarto. Então, eu não... Desculpem por não fazer o vídeo por cima, né? Que o legal é a apresentação com vídeo por cima. Mas eu não tenho... Aqui... Esse acessório pra fazer. Mas aqui a gente vai desembolando. Né? Esse parafuso aqui pra apertar e desapertar. E... O produto principal, né, cara? É o... Eu esperava comprar a 10. E Deus me abençoou de conseguir comprar a 11. Que maravilha. Olha. A hora boa, viu? De tirar... Esse papelzinho. Vai, meu filho. Não quer sair, não. Ela é bonita, viu? Muito bonita. E um pouco mais... Parece ser um pouco mais pesada que a minha 7. É parecendo eu aí, ó. Aí, eu aí, ó. Então, é isso, pessoal. Ela parece ser um pouco mais pesada que a 7. Daqui a pouco eu vou pôr a 7 aqui do lado dela pra vir. Mas... Assim... De carcaça mesmo. Esse botão aqui, ele é maior. Que dá 7. O visor maior. Tem a câmera na frente que desde a 9 tem. Mas a diferença tá aqui, ó. A minha 7 antes eu precisava, né? De... Da caixa, né? Ao redor pra colocar ela... Pra funcionar. E essa daqui não. Essa daqui a gente tira aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisinha pra tirar. Pegar essa caneta aqui. Que eu não tenho unha grande, não. E agora... É só colocar ela... Pra funcionar. A minha 7... A bateria... Era aqui por baixo. E agora... A bateria é aqui. Só que eu não sei como que abre. E eu acho que é puxando aqui. Ixi... Ixi... Maria... Eu não sei, não. Pera aí que eu vou procurar saber. Então, pessoal. É só fazer a forcinha. Fazer a forcinha pra cima. Aí ela já abre. Aí aqui dentro... O dispositivo pra colocar a bateria. Aí você olha, né? Tem um desenho lá dentro lá. Você olha e encaixa. Ela encaixa só de um lado também. Né? É só você saber que... Todos esses dados dela aqui, ó... Escrito... Fica do lado da tela. Eu tenho quase certeza que é isso. Aí, ó... Encaixou corretamente. Né? Aí é só você fechar. Fechou. A bichinha já ligou. E agora... É a hora de configurar ela. Né? Vamos configurar ela. Mas aí... Isso aí vai ser... Depois. Então, pessoal. Tá aí. Vou mostrar pra vocês a diferença da 11 para a 7 que eu tinha. Tá aqui, pessoal. Olha a diferença da 7 para a 11. Né? Vamos ligar ela aqui. Nem sei se tem carga. Eu acho que não tem carga. Mas... É inúmeras... Diferença. O visor... É... É maior... O botão também... De... Gravar, né? É maior... Mais pesada... Um pouco maior, né? Mas ela acaba ficando... No mesmo tamanho, né? Que essa que... Tinha que colocar a caixa nela para utilizar. Então é isso, pessoal. Agora colocar o cartão de memória e boa. Pessoal, então tá aí. Né? As primeiras impressões. Incrível. Gostei muito mesmo dela. Ela é bem robusta, bem bonita. Né? E o que eu agradei nessa câmera nova é que a visão dela de gravação agora tá muito mais ampla, né? Você consegue... Com suporte de peito, você consegue pegar mais os seus braços abertos. Então você acaba pegando mais a natureza, as trilhas, a bicicleta. Então se eu não me engano ela tem três tipos de visão para você estar gravando na bike. Tem o modo que você trava o horizonte e aí você só mexe a bicicleta e o horizonte fica travado. Tem esse modo normal de você estar gravando e tem um modo ampliado como... Mesma coisa do modo ampliado do telefone para você tirar a foto e gravar. E várias outras coisas que ela tem que eu vou fazer um vídeo na trilha falando sobre as opções dela para vocês, né? Então nem precisa te falar se compensa comprar. Mas se o orçamento estiver um pouco apertado, compra a 10, que a 10 também é excelente. Né? Uma câmera de grande qualidade. E essa daqui ela veio com inúmeras coisas a mais. Mas é um produto que todo ciclista precisa para estar fazendo os seus conteúdos. Não importa se é a 11, se é a 10, se é a 9, se é a 8. E eu praticamente fiquei com a 7, 3 anos. Então é isso aí pessoal. Estou muito feliz, satisfeito. Se você gostou do vídeo aí, deixa aquele like, compartilha com os colegas aí. Muito importante para a gente. Inscreva-se no canal, tá? Isso é muito importante para a gente. Para vocês acompanharem os vídeos. E outra coisa. Nós estamos lá no Instagram também. Segue a gente lá. Pedal MTB Underline. Fechou? Tamo junto. É nóis. E fique atento aí que eu vou fazer para vocês a qualidade dessa câmera nas trilhas. Fechou? Tamo junto. E aí